Para já, para mudar a cidade de Porto, era mudar de político. Porque isto vai há anos, esta cidade não renova as habitações sociais, está muito pessoal aí na rua e a Baixa do Porto está toda abandonada, não fazem obras e isto tem de se melhorar porque hoje em dia há muito turismo e quando vão lá para fora até ficam admirados de ver uma cidade, da Baixa da cidade, um pouco abandonada. Casas aqui ir abaixo e tudo, e muita gente sem alojamento, eu não compreendo a política deste atual presidente da Câmara do Porto. As rendas foram muito baixas e tudo, e chegou a pontos que eles não têm dinheiro para pagar as obras para fazer. Aí a Câmara toma conta, renovar tudo e dar alojamentos sociais a esta gente que está aí na rua, a dormir debaixo das pontes e essa coisa toda. Deve-se apostar de já naquilo que existe e depois construir de novo. Recuperar tudo o que está aqui abandonado nesta Baixa e depois, tendo essas casas ocupadas, precisar de fazer de novo. Vai-se ali para o lado do Marqueiro, no mar para baixo, está muito abandonado, muito abandonado, não é só aqui na Baixa. A periferia do Porto tem de ser renovada e dar movimento e tem de ser segurança porque não se vê uma polícia naquelas ruas. É incrível. E a melhorar as ruas e os transportes para essas ruas, porque há ruas aqui no Porto que não se pode entrar a partir da noite de caída, não se pode entrar. O pessoal tem medo. E vai lá. É isso tudo que eu tenho a dizer. Mudar de político. Dar a palavra ao povo, que o povo está hoje em dia, está desprezado deste governo que a gente tem. Tem-se de dar a palavra ao povo, que o povo se meta de pé, porque é uma vergonha que a gente, quando vê de preço os pés fora, o que se passa em Portugal. Hoje em dia está em migrar para fora tudo o que é engenheiro, tudo o que tem institutos superiores. Estamos a ter uma pobreza aqui em Portugal, com falta de técnicas, essa coisa toda. O primeiro-ministro manda em migrar para fora e eu vejo que isto dá-nos para cá, tem mudado. Para pior, não para melhor. Agora, o nosso governo, que lá está, é uma vergonha que saia de lá para fora, que leva as malas, que vá em migrar também. Daqui a pouco não temos gente nova para pagar as reformas aos velhos e os velhos vão para os hospitais e nem remédio lhe tem para eles tratar. É deixá-los morrer e os novos mandar para fora. Por isto, isto tem que mudar uma vez para sempre.